Música Música Ela tiram do normal, quando passa sempre deixa male Como ela não tem igual, tem beleza super naturale Ela é especial, original fora do normal Ela é especial, original excepcional Fala como ninguém, com ela é pra saudade fica tudo bem Todos falam sempre dela, fico imaginando sempre o corpo dela Ela é muito bela que ninguém supera Alright, alright, alright Essa miúda especial Música 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 Música